Sextou pessoal, sextou! Esse sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até o Amanhecer Eu sou a Joyce Rodrigues, sejam todos bem-vindos E hoje eu vou trazer pra vocês a história, é uma história também retirada do livro Social Killers Inimigos Virtuais Assassinos Reais De onde também foi tirada a história da Lacey Spears, que vocês podem encontrar também aqui no canal E aqui essa história, ela vai falar do assassino de Dexter O nome desse assassino é Mark Andrew Twitchell E ele é um assassino que acabou se inspirando num personagem da TV Que chama Dexter, que começou ali com os livros e depois foi transformado em seriado E parece que ele era muito fissurado nesse seriado E vocês vão entender melhor tudo isso logo depois da vinheta Penny, Jack, vinheta Mark Andrew Twitchell nasceu no dia 4 de julho de 1979 em Alberta, capital da província canadense de Edmonton Ele era um aspirante a cineasta e um fã, assim, além de Dexter, um fã muito assíduo de Star Wars Então ele sempre estava buscando fotos, ele estava buscando camisetas E tudo ele fazia ali meio que no mundo de Star Wars Inclusive ele começou uma espécie de filme independente feito por fãs Chamava Secret of Terror Billion Segredos da Rebelião em tradução livre Também um filme de mistério e suspense que chamava House of Cards Ou Castelo de Cartas em tradução livre Ele também tinha uma ideia de fazer um filme de terror E ali ele queria colocar ali alguns elementos do próprio casamento dele Ele já era um homem casado, em 2005 ele conheceu a esposa dele, Jess Twitchell E essa esposa, logo que eles se conheceram, eles se conheceram por um site de relacionamentos E nesse site de relacionamentos ele também começou a capturar algumas vítimas Para satisfazer suas fantasias, porque afinal de contas o tema é a rede Quando eles se casaram ela começou logo de cara a perceber que ele tinha um comportamento estranho Quando eles se casaram ele arrumou um emprego numa espécie de indústria Só que ele nunca aparecia para trabalhar Até que um dia ela quis saber o que ele tanto fazia lá no porão da casa E ela encontrou várias fantasias de super-heróis E ele até conseguiu fazer uma réplica assim muito perfeita De um personagem do Transformers Que ele vendeu e acabou ganhando muitos milhares de dólares com essa fantasia Então ele era muito bom naquilo que ele fazia Ele conseguia replicar muito bem essas fantasias E então ele decidiu nessa mesma época fundar uma espécie ali de empresa Chamada Express Entertainment Onde ele tinha a ideia de fazer filmes independentes Quando gravar seriados Ele tinha vários projetos ali na manga que ele queria colocar em prática E ia acabar vendendo para televisões ou grandes mídias E ali ele começou a trabalhar Só que o trabalho dele era um pouco estranho Ele mesmo casado ele mantinha um relacionamento com uma mulher Que não é mencionado aqui o nome E essa mulher ela pouco aparecia assim Ela pouco aparece no caso aqui no relato Mas a esposa dele, a Jazz Ela começou a simplesmente perceber que ele passava muito tempo no computador E um dia ela chegou a perceber que ele estava vestindo algumas peças femininas E ela achou aquilo meio estranho E ele estava falando com alguém com uma voz muito feminina Só que ele disse que ele estava fazendo um ensaio para o filme que ele estava fazendo E ela pediu mais explicações Então ele disse que era sobre um relacionamento Entre marido e mulher Onde ele poderia ir até uma academia Era assim que ele contava o roteiro para ela Ele ia até uma academia E ele era sequestrado por uma espécie de serial killer E eu sei que no final eles acabavam decapitando essa pessoa Esse homem que traía a esposa E ela achou aquilo muito forte Mandou ele tirar aquela parte Porque disse que era desnecessária Totalmente desnecessária Ela ficou horrorizada com o roteiro Enfim, ele continuou as atividades dele Ele não demorou muito tempo Ele começou a colocar em prática alguns dos planos dele Por exemplo, ele decidiu que ele ia começar ali a fazer uma série Ele queria uma série Foi quando ele simplesmente começou a se vestir de mulher E mandar fotos de mulher para homens Em 2008, o Mark criou um curta-metragem de terror Então ele alugou uma espécie de garagem Onde ali ele decidiu que ele ia gravar esse curta-metragem de terror Mas ninguém sabia de fato no que consistia esse curta-metragem E aí foi mais ou menos nessa época Que ele começou a usar o mesmo site que ele conheceu a esposa dele Que era o Plant of the Fish Que era em tradução livre Está chovendo peixe, algo assim Era um site para homens solteiros E ali ele começou a se fingir de mulher Ele usou a identidade Ele usou fotos de mulheres Para poder atrair pessoas O primeiro homem que ele conseguiu atrair se chamava Gilles Só que ele atraia essa pessoa Marcando um encontro até esse lugar Até essa espécie de galpão Barra garagem E lá essa pessoa chegava E se deparava com ele E via que não era uma mulher Então parece que esse Gilles acabou ali discutindo com ele Percebendo que tinha alguma coisa errada E fugindo Mas não prestou queixa Não prestou nada E foi embora Depois desse episódio com o Gilles Ele conseguiu atrair um homem chamado John Altinger Que tinha 38 anos e trabalhava no ramo de extração de petróleo Ele levou esse homem da mesma forma Traiu esse homem até essa garagem Esse homem avisou aos amigos Que ele ia encontrar uma mulher Que ele tinha conhecido nesse site de relacionamentos Só que os amigos começaram a falar para ele Tomar um pouco de cuidado Porque esses sites de relacionamentos Não eram muito confiáveis Mas mesmo assim ele foi E quando chegou lá Ele realmente não teve a mesma sorte do Gilles Bem rapidamente ele foi atingido Por uma barra de ferro Que fez com que ele desmaiasse E ali ele foi golpeado várias vezes Ele foi assassinado Depois ele foi totalmente desmembrado E o resto do seu corpo descartado Nos esgotos da cidade Então foi uma coisa bem brutal mesmo Que ele cometeu ali E não satisfeito Ele retratava tudo isso Numa espécie de diário Barra roteiro Que era o que ele criava ali Chamado SK Confection E na verdade a polícia Ela foi acionada também Porque os amigos do John Começaram a receber mensagens estranhas Dizendo que a mulher Que o John tinha encontrado Naquele dia Que tinha avisado para eles Ela havia chamado ele Para ir para o Novo México Então ali eles acharam Que ele tinha viajado Para o Novo México Só que quando eles chegaram Na casa dele Depois de um tempo Depois de terem desconfiado Eles foram até a casa dele Encontraram a casa dele intacta Ele era um cara muito organizado Então eles conseguiram facilmente Achar passaporte Achar as coisas dele Totalmente arrumadas Mala de viagem intocada Então acharam aquilo Um pouco estranho Foi quando eles acionaram A polícia Quando a polícia Invadiu a casa No dia 31 de outubro De 2008 A esposa dele Já estava desconfiada Das atividades dele Inclusive ela já tinha certeza Que ele estava tendo um caso Porque ele sempre Dizia quando ele ia Prestar o galpão Que ele ia para a academia E as histórias não batiam Quando ela tentava Confrontar ele Então quando a polícia Chegou Ela teve que recolher O bebê dela De nove meses Ela tinha um bebê De nove meses De idade E tirar algumas poucas coisas Quase nada mesmo Só algumas coisas Do bebê Para poder a polícia Fazer toda a varredura ali E ver se conseguia Coletar algum tipo De informação Bom A polícia Aprendeu Computadores Laptops Agendas Tudo que era dele E acabou encontrando Esse diário Esse tal de SK Confession Que depois eles Conseguiram Algumas partes Porque era uma espécie De arquivo Que ele apagou Quando ele Viu que existia Uma possibilidade De ser pego Ou ser preso E era uma coisa Que ele sempre Achava que poderia acontecer E não era burro Então ele foi lá E ele apagou Quando a polícia Conseguiu recuperar Esse arquivo Eles encontraram No SK Confession Uma espécie De diário Ali De um psicopata Como ele se auto Institulava ali mesmo E ele dizia Que nomes e eventos Poderiam ser mudados Para que pudesse Proteger a identidade Do psicopata Então ali ele contou Sobre o que ele fez Com o Guilis E ele contou também Sobre o que ele fez Com o John Então assim Não tinha mais nada E essa foi uma prova Assim central Para que ele pudesse Ser preso realmente Ser condenado Ali mais para frente Só que tinham Muitas outras coisas Que provavam Que realmente Ele era muito maluco mesmo Ele dizia Que ele odiava Pessoas religiosas E que Pessoas religiosas Eram uma espécie De escória da humanidade Que todas Deveriam desaparecer E que religiões Só serviam Para poder Tirar dinheiro Das pessoas Eram grandes instituições De lavagem de dinheiro E dizia também Que todo mundo É um assassino O problema é que as pessoas Eram covardes E que as pessoas Não tinham coragem De sair da vontade Do terreno da vontade E partir para o terreno Da prática Porque isso era preciso Muito estômago E muita força de vontade Olha só que lindo Né? E nesse mesmo documento Que ele praticamente Redigia ali Tudo que passava Pela cabeça dele Ele falava Tudo que ele pensava Sobre o Dexter De como o Dexter Ele fazia a limpeza E a faxina Das pessoas Que eram acusadas E que aquilo Era louvável Então ele mostrava Todo o amor Que ele sentia Pelo Dexter Enfim Ele era totalmente Fissurado no cara E ele tentou Incorporar ali Aquele papel mesmo E parece que Futuramente Quando ele chegou A ser realmente Levado aos tribunais Ele confessou O crime Tá? Confessou que tinha Matado realmente O John Dentro desse mesmo documento Onde ele relatava Como era ser Um psicopata Como era ser Um serial killer Ele sempre dizia Como era gostoso Como era maravilhoso Ver Cortar A pele de uma pessoa E ver os órgãos Caindo Era uma sensação Transcendental Ele achava aquilo Fantástico Ele achava aquilo Incrível E que ele não tinha Vontade de parar E que ele queria continuar E ele sempre Ele mencionava muito O que ele sentia Pelo Dexter A admiração Que ele sentia Pelo Dexter Essa questão De ser ou não Psicopata Não foi colocado Na hora do julgamento dele Até porque Isso não ajudaria Nem Ele não podia Se defender Ele não tinha mais Argumentos Para se defender E aí a defesa dele Quis argumentar Que ele poderia ser Uma espécie de Ter alguma espécie De doença mental E não era Ali o que a promotoria Queria Então eles também Não deixaram Ele entrar Com isso Eles não iriam Deixar ele Tentar se defender Por essa forma Eles já tinham A confissão dele As provas Então não tinha mais Ali o que ele Tentar alegar Ou não O julgamento O julgamento O julgamento De tela plana De tela plana Gigante Onde ele assistia Todos os episódios Que ele perdeu De Dexter Desde o dia Que ele foi preso Até o dia Que ele conseguiu Comprar a televisão Então ele senta ali E ele coloca Todos os episódios Na tela plana E assiste assim Sem parar Sabe Ele é fanático Até hoje As pessoas Que sabem Dessa história Se revoltam muito Na cidade de Alberta E assim Não tem muito O que ser feito Eu não sei Se é algum tipo De eito Que ele conseguiu Com o advogado Eu não sei Como funcionam As prisões No Canadá Mas o que eu sei É que muita gente Inclusive quer ajudar ele Porque ele quer Continuar o projeto Dele Do filme Pendente do Star Wars E muita gente Quer ajudar ele A colocar esse filme Em prática Porque ele quer Fazer o filme E também Colocar o filme Vender o filme Mandar o filme Aí para Para o mundo Né E também Os policiais Obviamente Tentam Dissuagi-los De todas as formas Que podem Mas realmente O assassino de Dexter Foi um assassino Que realmente Mexeu com a mente Das pessoas Porque algumas pessoas Ainda se perguntam Como vai estar a mente Desse homem Daqui 25 anos Quando ele puder Entrar com algum Tipo de recurso Para que ele possa Sair da cadeia Para uma liberdade Condicional E obviamente Esse homem Pode sim Voltar a matar Então é engraçado Porque assim É bastante maluca É uma série de TV E mesmo assim Um homem adulto De 38 anos Está lá Se inspirando nele Então Bom E se integrando De todas as séries Como o CSI Como o Dexter Ele vai ficar ali Colocando tudo ali Dentro da cabecinha dele Em 25 anos Ele pode entrar ali Com um novo recurso Para tentar Uma liberdade condicional Que é o direito dele E quem sabe Até não colocar em prática Tudo isso aí Que ele está assistindo E maquinando Dentro da cabeça dele Se é que ele vai chegar A cumprir realmente Essa prisão perpétua Porque eu ando Encontrando casos Onde as pessoas Acabam pegando prisões Que nós enxergamos Como assim Sabe Para o resto da vida E não é bem assim E as falhas Na lei Não acontecem Só no Brasil Inclusive Eu encontrei Muitos casos Onde essas falhas São gritantes E onde a polícia É muito manipulada Esse não é um caso De manipulação Da polícia Mas sim Um caso Onde você pega Um assassino Você coloca Dentro da cadeia E você dá Para ele privilégios Que normalmente Eles costumam Criticar o nosso país Por dar aos presos E olha só Nós temos um assassino Que está assistindo Inclusive a série Que fez com que Ele se inspirasse Para cometer o crime Que colocou ele Dentro da cadeia Então isso é No mínimo Ridículo Bom Mas essa é só A minha opinião Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Ele foi um pouco mais Curtinho Mas nós temos Surpresas aí pela frente Então aguardem Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Para vocês E até o próximo vídeo